agora é o X da questão a maquininha essa aqui é aquela maquininha que a gente trouxe pessoal, lá da China lixa brilho d'água, olha o acabamentinho o quadro剛剛ava maquininha estando as mãos o quadro , e lebei por meio andar o espelho Pra quem perguntou se tava funcionando Como é que era Funciona perfeitamente A rotação dela é mais baixa Tem a regulagem aqui pessoal Regulagem de velocidade Rotação baixa, não queima na lixa E pra fazer esse tipo de acabamento Que o Davi tá fazendo aqui, de corte mesmo Dá uma melhorada no corte Na qualidade do corte Agora aqui vai uma grelha Então ali é o L da grelha Pra ficar um acabamento show de bola A gente usa as ferramentas que a gente tá importando Nível a laser vocês sempre vê Agora a esmerilhadeirinha A colitrizinha Olha lá, dois cortes prontos Show de bola Conforme a gente for usando as ferramentas A gente vai mostrando pra vocês aí pessoal Beleza? Valeu, valeu Davi Viu aí pessoal? Então é simples Cortou, fez os riscos Tá? Com a sua máquina Pra ele ficar certinho Cortou com o disco de serra mármore Dá acabamento com isso aqui ó Lixo a brilho d'água Pra dar acabamento em porcelanato é 100% Tá? Show de bola A gente importou a politrizinha Cara, o pessoal pergunta França, as ferramentas que você importou Tá bacana? Tá dando certo? Veio legal? Pessoal, veio legal Nível a laser Mostrei pra vocês já Até o eletricista Pegou o nível a laser emprestado Pra instalar os lustre Mas beleza Politrizinha também Show de bola E as outras ferramentas também Tá chegando mais ferramentas Eu importei mais ferramentas pessoal Porque é muito barato importar da China É muito barato Importei mais três ferramentas Em breve vou mostrar pra vocês Beleza? Tchau Tchau